Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês do episódio 4 de Kimetsu no Yaiba com o arco aí do treinamento dos Hashiras, é isso mesmo, sobre esse episódio maravilhoso onde e como assistir aí galera, gratuitamente, é isso mesmo mas antes de mais nada para vocês entenderem aí galera, essa história eu peço para ficar até o final do vídeo porque o que acontece às vezes é que as pessoas já comentam antes de ver o vídeo todo então fica algo muito complexo, é só você assistir o vídeo todo que você vai entender aí o que eu estou falando antes de mais nada eu peço algumas coisas para vocês estarem me ajudando galera a cada dia mais aqui no YouTube, várias pessoas se inscrevem eu preciso bater essa meta de 50 mil inscritos e eu conto com a ajuda de todos vocês galera para alcançar essa meta e deixem também galera o likezão que vai estar me ajudando bastante o comentário e compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos falaram tudo isso, bora começar bom galera, o episódio 4 de Kimetsu no Yaiba 4ª temporada será lançado aí galera no dia 2 de junho, é isso mesmo, 2 de junho na Crunchyroll às 15h45 da tarde Bucky tem que assinar a Crunchyroll? é óbvio que tem que assinar, mas eles tem algo aí perfeito para vocês e assim que vocês assinam vocês ganham 15 dias gratuito aí da Crunchyroll então aí vocês conseguem assistir a Crunchyroll gratuitamente depois que se inscrever por 15 dias gratuitamente Bucky, o que acontece aí depois que horas passa em outros locais aí que você comentou também que assisti gratuitamente a 4ª temporada de Kimetsu no Yaiba galera, é simples vou passar para vocês alguns sites e aplicativos mas lembrando a todos vocês nesses sites e nesses aplicativos que eu vou passar agora vai estar disponível o episódio 4 de Kimetsu no Yaiba a partir das 18h então vamos lá começando com os sites os sites são SubAnimes, AnimesOnline.site, Animes Brasil e Animes Online VIP os aplicativos, galera esses aplicativos eles são aplicativos testados somente em Android vamos lá XAnimes, Romura Animes, Anime TV, Animes Brasil, Tomato e Giganima todos esses aplicativos a partir das 18h no dia 2 de junho estará disponível o episódio 4 de Demon Slayer intitulado para colocar um sorriso no seu rosto que seria aí basicamente o treinamento de Danjiro Kamado com Muitiro Tokito Hashira da Névoa e fora as demais coisas que podem estar acontecendo nessa temporada até mesmo como vimos no terceiro episódio que seria a luta de algum Hashira pode ser Shinazugawa e Giyu Tomioka ou então Obanaiguro e Giyu Tomioka que seria muito, muito, muito interessante principalmente se fosse Giyu Tomioka e Sanemi Shinazugawa mas essa luta eu acho que vai acontecer bem no final aí desse arco eu acho que é mais fácil acontecer a luta de Obanaiguro vs Sanemi Shinazugawa galera se você assistiu em outro local e outro site ou usa IOS comenta aqui qual local que vocês assistem para ajudar as outras pessoas na descrição também vai estar meu Instagram do canal meu Instagram pessoal e o grupo oficial do canal do Buck bom galera eu vou ficando por aqui abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau tchau galera